Tem um salmo do camarada muito legal, salmo de Azaf, ele entra em parafuso porque ele começa a olhar pessoas ruins, pessoas más e vê que essas pessoas começam e são extremamente bem sucedidas. Obviamente que as pessoas para serem bem sucedidas obrigatoriamente não tem que ser evangélicas, cristãs, boazinhas. Às vezes as pessoas são extremamente trabalhadoras, extremamente competentes, extremamente leais, honestas, corretas e sempre de alguma forma Deus abençoa. É que o crente com essa teologia doida que foi criada aí acha que porque ele tem Jesus tudo tem que dar certinho para ele. Eu estou com a Bíblia aqui de papel, é a Bíblia viva, está vendo? Olha como é que ela não para, ela é viva. É uma Bíblia de uma linguagem bem atual, ela até é uma paráfrase. Às vezes ela, para poder contextualizar o texto, às vezes fica um pouquinho fora de contexto, mas o objetivo dela é ser de uma leitura simples. E aí Azaf, no Salmo 73, diz assim, É verdade como Deus é bom para Israel, para as pessoas que têm o coração puro. Então não é geral, não é para todo mundo, são para aquelas pessoas que têm o coração puro. Coração puro é um coração que confia, coração puro é um coração que reconhece as suas falhas e aí acontece com ele, ele tem essa consciência. Diz assim, mas eu quase tropecei e caí, disse Azaf. Mas pouco, por pouco, abandonei o caminho certo. Meu problema é que eu te inveja dos orgulhosos, vendo o sucesso e a felicidade dos maus. Ô amigão, olha para a sua vida. Sempre temos aquele olhar de que a grama do vizinho é mais verde. Esse negócio de inveja não é coisa de gente crente, não é coisa de gente que ama a Deus. Inveja, seja feliz com o que a outra pessoa conquista, mas tem gente que está de mal com a vida. Tudo é coisa. Deus não gosta de mim. Olha só o fulano, olha o beltrano. E eu quero dizer para você, olha para você, querido. Cuida da sua vida, vê se você é uma pessoa que tem um coração puro, se você tem obedecido a Deus, abre o seu olho. O problema não está em Deus, não. O problema está em você, mas você pode resolver isso hoje. Valeu? Que Deus abençoe o seu coração e te abençoe no dia de hoje.